Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o meu nome é Alisson e você está no BGFUT. Conto com o teu like para ajudar nosso trampo, se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade dos jogos de futebol, é muito importante que você deixe seu like, que você fortaleça o nosso trampo para a gente seguir pesquisando, indo a fundo, buscando as notícias para trazer tudo em primeira mão para vocês. E eu já quero agradecer a todo mundo que sempre deixa o like, eu sei que tem uma galera aí que sempre está deixando o like, mal começa o vídeo, já deixa o like, já comenta, muito obrigado de verdade, vocês fazem muita diferença. Vamos então, primeiramente, falar da gameplay de EAFC 24, eu já sei de algumas novidades e depois nós vamos falar aí de uma novidade no modo Ultimate Team que vem desagradando muita gente. Bom, informação do perfil FUTZONE, de onde eu já tirei várias informações, o EAFC 24 já está sendo testado por um grupo muito seleto de pessoas que não vão vazar nada, tá pessoal? Tirem seu cavalinho da chuva, se você espera um vazamento, alguma coisa de gameplay, eu até gostaria que vazasse, eu postaria lá no meu Twitter ou postaria em algum lugar, mas vai ser muito difícil, porque só funcionários, só gente aí de confiança mesmo está testando esse jogo. Porém, já temos as primeiras informações. A primeira dessas informações vem lá do passado, na época do FIFA 23, quando o jogo ainda estava sendo lançado. eu trouxe a informação que um criador de conteúdo de FIFA, ele foi no Twitter e falou o seguinte, gente, não esperem tantas melhorias para o FIFA 23, a EA está trabalhando duro mesmo para arrumar os códigos em EAFC 24. Esse criador de conteúdo, ele tem contato direto com um dos desenvolvedores, e esse desenvolvedor teria dito para ele, olha, realmente, para esse FIFA 23 não dá para esperar tanta coisa, porque são muitos códigos embaralhados. Mas a EA está trabalhando muito para a EAFC ser um jogo com bastante mudanças, inclusive na gameplay. São dois anos de desenvolvimento da gameplay de EA Sports Football Club 24. Além disso, a outra novidade é o Deep Learning, o aprendizado profundo. A EA utilizou no FIFA 22 e no FIFA 23 o Machine Learning, que é o aprendizado das máquinas. O Deep Learning, como o próprio nome diz, é um aprendizado mais profundo, com mais camadas de aprendizado na tecnologia do jogo. Então a gente pode ter melhores animações, melhores decisões, tanto da máquina quanto melhores decisões, por exemplo, do jogador executar uma animação mais perfeitinha. Quem sabe o Deep Learning chegue para consertar esse número estrondoso de animações erradas que temos no FIFA. Uma perna entrando dentro da outra, pernas tremendo, tremelicando a todo momento, jogador antes de receber a bola voa para trás e para frente, parecendo que está num futebol de sabão. É uma coisa esquisita demais essa gameplay do FIFA. Hoje é uma gameplay horrenda. Vamos falar agora dessa novidade para o modo Ultimate Team, que vem causando grande preocupação nos jogadores. A extinção do mercado de transferências. Não tem mais o mercado de transferências. Notícia do Fudzone, quem está testando o FIFA 23, essa versão aí, Alpha aí. O pessoal que está testando está vendo que não tem mercado de transferências. E sim, a EA Sports tem chance de acabar ou modificar muito o mercado de transferências. Por quê? Dinheiro, cascalho, bufunfa. A EA Sports, ela perde muito dinheiro com as lojas de coins. E aí algumas pessoas vão dizer, ah, mas as lojas de coins, isso é errado. Você divulgava isso, BG? Isso é errado. Divulgava e divulgo de novo. Loja Senhor das Coins, para você que está sem moedas, para comprar um bom jogador, vai na loja Senhor das Coins, compra as moedas que você quer, para comprar o jogador que você quer. Isso é mil vezes melhor do que ficar gastando seu dinheiro nessa roleta russa, que são aí os packs do modo Ultimate Team. Essa roleta, esse cassino do modo Ultimate Team é ridículo. Mano, não faz o menor sentido você me criticar por algo e não criticar EA Sports. Porque nós temos um sistema de cassino no modo FIFA Ultimate Team. Agora mesmo, estou deixando para vocês aí alguns packs bizarros. Packs de 500k que não valem a pena. Três jogadores 87+, aí você vai lá, tira, sei lá, o Benzema, tira um Verratti, tira um jogador 87, sei lá, o Sérgio Busquets. Sei lá, você tira três caras que não valem a pena e tudo inegociável. Inegociável. Você não ganha uma coin com essa compra. Que lixo. É bem melhor você gastar aí, sei lá, 150 reais na loja Senhor das Coens, monta um timaço, compra 200 reais em moedas, 300 reais em moedas, mano, você monta um timaço. E o melhor, negociável. Enjuou do Messi? Enjuou do Cristiano Ronaldo? Vende. Enjuou do Mbappé? Vende. Então é mil vezes melhor as lojas de moedas. Loja Senhor das Coens, indico muito, sempre vou indicar essa loja, porque os caras são de confiança, são de confiança, entrega segura. As moedas vão cair na tua conta de forma segura, basta tu passar os dados pra eles. Assim, em questão de instantes, vai estar na tua conta pra te comprar os jogadores. Vale muito mais a pena. Eu te faço a pergunta, vamos assim apelar, vamos desenhar pro Joãozinho, que é hater do canal BGFoot, vamos desenhar. Vamos supor que você vai no mercado com 100 reais. Você prefere gastar no que você quiser esses 100 reais ou gastar numa cesta básica da sorte? Onde um cara lá fica girando uma roleta e aí de repente a cesta básica da sorte com 100 reais te deu uma banana e um milho. E foi só isso. Ou você prefere pegar os 100 reais e gastar no que você deseja? Mano, assim é ridículo. Quem defende a EA, quem é contra lojas de moedas, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, é ridículo. Ai, mas isso não é seguro. Não é seguro? Pelo amor de Deus, cara, todo mundo que compra recebe zero reclamações da loja Senhor das Coens, zero reclamações. Então não vem defender a EA Sports aqui. A EA Sports pode sim excluir o mercado de transferências no modo Ultimate Team. Ela pode fazer isso sim. Se isso der mais lucro para a EA, ela vai excluir. Se ela não excluir, tenho certeza uma coisa, a EA vai modificar muito esse mercado de transferências. A vida dos traders, o pessoal que faz Coens também, de forma honesta, comprando jogador barato, vendendo caro, que é um trampo muito complicado de trade. Eu já fiz trade no FIFA, já me ferrei algumas vezes com trade, e depois aprendi a fazer trade. Cara, é difícil, é difícil. Demanda tempo, demanda sabedoria do mercado. A EA também basicamente vai acabar com os traders, com esses novos pacotinhos, com esses novos itens inegociáveis que a EA vai botar a todo momento. Pelo menos, por um lado, a gente tem um rumor de que todo mundo vai ter time bom, fácil em EA FC 24. Se for assim, menos mal. De qualquer forma, eu não vejo com bons olhos a EA retirar o mercado de transferências, a EA modificar o mercado de transferências. Eu não vejo com bons olhos, porque se for pelo lucro, apenas pelo lucro, não vale a pena. Esse foi o vídeo, eu tenho certeza que valeu a pena você ter assistido, e para você não perder nada do que rola no mundo do futebol digital, se inscreve aí. Lembrando que nós temos um curso do zero ao 100k para você que tem canal ou para você que deseja ter canal, eu ensino como se tornar parceiro do YouTube, fazer visualizações e ganhar em dólar do AdSense, que é o melhor de tudo, né? Ganhar em dólar trabalhando com o que você gosta, com o que você ama. Eu adoro falar de jogos de futebol, trocar ideia sobre os games, e hoje posso ter o privilégio de ganhar uma graninha fazendo o que eu gosto. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho